É tempo de romper, é tempo de prosperar, é tempo de vir às águas e morrer. É tempo de romper, é tempo de prosperar, é tempo de vir às águas e conceber. E todo sonho e promessa que o Senhor já te deu, é tempo de cumprir, é tempo de realizar. E todo sonho e promessa que o Senhor já te deu, é tempo de cumprir, é tempo de realizar. O inverno já passou, é tempo de romper, é tempo de prosperar. É tempo de vir às águas e conceber, é tempo de romper, é tempo de prosperar. É tempo de vir às águas e conceber. E todo sonho e promessa que o Senhor já te deu, é tempo de cumprir, é tempo de realizar. E todo sonho e promessa que o Senhor já te deu, é tempo de cumprir, é tempo de realizar. O inverno já passou, o inverno já passou, o inverno já passou. Frutificar. Frutificar. O tempo que a Igreja do Senhor Jesus vive hoje, é um tempo de colheita. Estamos vivendo debaixo de um tempo profético em que o Espírito Santo de Deus está levantando Aqueles que são noiva do Senhor, apaixonados pelo Senhor, e que têm clamado e plantado, Esplantado, esplantado, chorando O Espírito de Deus está conduzindo a sua noiva para um tempo de colheita Não apenas colheita de almas, mas colheita de sonhos Cada sonho plantado, regado com lágrimas Vai ser colhido em nome do Senhor Jesus É tempo de projetos que outrora foram enterrados, ressuscitarem É tempo de ministérios que um dia foram frustrados, magoados, feridos Se levantarem como nunca antes, cheios da unção, do poder, do mover de Deus Porque o Senhor está levantando o Seu povo sobre a terra nesses últimos dias Para manifestar a unção e o poder de Deus, como nunca antes na história da igreja E o Senhor pergunta A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem aceita esse chamado? Quem se dispõe? Quem permite o toque do Espírito Santo para que haja cura? Para que você seja enviado? Todo sonho e promessa que o Senhor já te deu É tempo de cumprir, é tempo de realizar Todo sonho e promessa que o Senhor já te deu É tempo de cumprir, é tempo de realizar O inverno já passou O inverno já passou Frutifica 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 Receba nessa noite a unção da frutificação Frutifica 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 Receba a unção da frutificação na tua vida Frutifica 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 Obrigada.